E tá animado? Sexta-feira, Rubem Júnior. Sexta-feira, sexta-feira. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde. Tudo bem, gata? Tudo bom, pai. Muito bem. Olha, minha cara, que eu sou bonito. Boa tarde pra você. Boa tarde, Pauliano, amigo do Tambor da Gente. Vamos começar essa sexta-feira sexta-feira. E sexta-feira tem o quê? Vai da praia, tem uma semana. Com certeza. Vai da praia, vai da praia. Gosta de um refrigerantezinho, uma água. Tem, tem, um petisco. Nossa, que a gente leve. É quem gosta, né? É quem gosta. Tem que levar aonde? No cooler, nessa caixa térmica maravilhosa. Mostra. Tá na promoção. Olha o preço, hein? Olha o preço. Trinta e quatro litros, só cinquenta e nove. Opa, pra cá, é pra onde? Cinquenta e nove é cinquenta. Apenas cinquenta e nove e cinquenta. Você também trouxe o senhor e foi o Diego. O Diego também trouxe o Diego do Amazem Paraíba. E o Diego tá no clima do varão mesmo. Ontem chamaram a concorrente de Amazem Paraíba. Pega. Cinquenta e nove e cinquenta, gente. Olha, pra arrumar a casa, olha esse tapete maravilhoso, Jota Serrano. Um metro por um metro e meio, velhíssimo. Nós já mostramos ontem, vamos repetir hoje, mais uma vez. Lindos, lindos, várias cores. Tem vermelho, tem azul, tem preto, tem vinho, tem essa cor aqui, maravilhosa. Transforma qualquer ambiente, viu? É a cor neutra, né? A gente fazia assim, né? É a cor neutra. É a cor neutra. Dizem lá em nós que é cor de burro quando... É, mas é lindo, né? Só o detalhe, gente. Maravilhoso. Sabe quanto? Mostra, é, Betão. Isso, no detalhe, só... Quarenta e nove e sessenta, hein? É quarenta e nove e sessenta, esse tapetaço maravilhoso. Transforma qualquer ambiente, esse tapete, viu? Isso, eu cortei meu dedinho. Olha, gente! Jogo, cama, casal, três peças, imperador, arco-íris, fabricação própria, várias estampas. Tem essas aqui, outras estampas. Tá na promoção, nesta sexta-feira, barateira. Você que não pode ir pela manhã, vai agora à tarde, só treze e sessenta. Treze e sessenta apenas, tá certo? Hoje à tarde. Mantas aveludadas, hoje a promoção está esticada, hein? Está esticada. Você não pode ir hoje pela manhã às mantas aveludadas, as famosas mantas aveludadas. Ah, gigante. É grande, 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 grande. Um metro e oitenta por dois, só é dezesseis e noventa. Você aproveita essa super oferta das lojas de imperador, as mais barateiras do Nordeste. Mostra aqui embaixo, é, Beto? Olha! Capa para cadeira, gente, lisa e estampadas, cada uma mais, cada uma estampa mais bonita do que a outra. Ou lisa, se preferir, né? Você que sabe, sabe quanto? Hoje, dezesseis e oitenta as capas para cadeira que você aproveita nas lojas de imperador que fica na lagoa, ao lado do Banco Itaú, hein, Paulina? Bem perto de você. É, pra você onde é. Um clássico térmico em brilho, maravilhoso, lindo, cada um mais bonito do que hoje. Você tem que ver aqui, pai, é, Beto, mostrar melhor? Mostra aí, é, isso aí, mostra. Isso. Mostra, querido, mostra. Olha só, cada um mais bonito do que o outro. Plástico térmico em brilho, só um de quinze reais por onze e noventa o metro nesta sexta-feira barateira. Vai lá hoje, à tarde, na promoção. Você que não pode hoje pela manhã, aproveita essas promoções maravilhosas. Gente, vende tudo até dez vezes, hein, Paulina? Sem julho, nos cartões hipervisa e baixo. É isso. Nas compras a partir de cento e vinte reais, você compra aí. Mas se eu comprar cinquenta, eu divido pra você, em cinco passando de dez, você vai lá e compra, eu te dei mais grande vídeo, sem entrada e sem juros. É por isso que a alegria do povo é comprar aqui, nas lojas Imperador, as mais marateiras do Nordeste. Bom final de semana e amanhã, sabadão, portas abertas nas lojas Imperador pra você. Até às três da tarde. Tchau, Paulina. Tchau, bonitão. Bom final de semana pra você. Tchau, linda. Tchau, tchau. Um beijo na esposa também, né? Agora um homem casado, sério. Gente, agora deixa eu chamar ao vivo o meu amigo.